Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Crono, dando continuidade ao Drop Colapso Galactus, Marvel Comics, o devorador de planetas, rapaziada Nunca nem ouvi falar direito desse personagem, eu acho, pelo menos, que eu não conheço ele, é certeza, eu não conheço, tá ligado? Mas vamos embora, play Escute as 12 músicas do Drop Colapso Toma uma coquinha porque eu também sou filho de Deus, né? Galactus É o nome da lenda É o Cujas e Nitro Uma realização Crono E o RT Vindo do vazio mais profundo O devorador de mundos Nossa, ele é enorme, hein? Ele é melhor que a Terra Nossa Vindo do vazio mais profundo E eu fui transformador Me torno um com o nosso universo E a cena seria uma entidade com poder a fome de uma galáxia Algo muito além da imaginação que vive absorvendo energia galáxica Nossa, velho Nossa, velho Que isso, mano Não há nenhuma outra criatura no universo Caramba What the fuck Alguém ganha desse cara, rapaziada? O tamanho dele, velho Mano, o cara é realmente um devorador Tanto curioso Música 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 Devolverei o outro que eu tirar Pro universo, universo Não volto ser mais, não posso ser menos Organismo de vida super, seu final já premeditado Pelas mãos de galáxias, no vazio mais profundo Veja, o devorador de planetas Au, au, apenas, velho Caralho, Crono, que que é isso, mano? Não, sério? Meu Deus, velho, que perfeito Ele consegue manipular o tamanho dele, é isso? Pô, para nunca mesmo, pô, esse cara aí é imortal, eu acho Cara, Crono, vai se lascar, mano Que perfeito, velho Ô, eu tô de cara, tropa Na minha opinião, essa foi a melhor música do drop, tá ligado? Na minha opinião Foi no caso que eu mais gostei Mano, ou, sem igual, velho Sem igual, mano Ou, eu tô assustado com essa música do Crono, mano De verdade Disparado foi a música que eu mais gostei do drop, tá ligado? Tipo Véi, e é muito engraçado Porque, tipo Essas histórias aí São todas dos quadrinhos Tá ligado? E, tipo É muito doido, mano Você, tipo Saber que Se você assiste o filme Você não sabe Tipo, os filmes Você não sabe de quase metade Do que rola realmente, tá ligado, mano? Na minha opinião Quer dizer Antes de eu, tipo Conhecer eles Eu achava que o vilão mais forte da Marvel Era o Thanos Tá ligado? Só que daí Eu conheci um Kino Daí eu conheci esse Galactus aí Daí eu conheci aquele maninho lá O Kang também Velho Aquele Kang lá É assustador Só que eu acho que o Galactus ainda É mais forte do que o Kang, velho Tipo, velho O cara é muito maior do que a Terra Tá ligado? O cara, tipo Pelo que eu entendi Ele Usa a energia de Galáxias Pra ele Tipo Absorve a energia de Galáxias Não sei, mano Mas, cara Absurdo, velho Que personagem roubado, mano WTF Quem que ganha desse personagem, cara? Eu acho que ninguém, velho Papo reto, velho Nem do Quarteto Fantástico Foi pra cima dele, pô Como assim, mano? Eles tomaram um pau Eu acho, pelo menos, velho Ou eles Solaram o Galactus E eu tô falando merda Mas Na minha visão Isso não ia rolar, tá ligado? Mas, Crono Meus parabéns, mano Essa música me surpreendeu, velho Aquele primeiro refrão lá Eu não esperava aquilo, velho Fui pego completamente desprevenido Fiquei de guarda baixa, meu parça Sério mesmo Meus parabéns Ficou muito bom, velho Deixa eu ver quem que fez o beat Porque, velho Esse beat também foi a mais, velho Sério mesmo Deixa eu ver aqui Edição beat Revit Revit Amassou, mano Meus parabéns Você é pica Parceiro Mas, enfim Esse foi o vídeo, rapaz Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros rapes e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau